Olá artista, tudo bem com você? Eu sou Pauliana Ferreira e o assunto de hoje é paisagem. A paisagem é um gênero da pintura onde se representam cenas naturais como montanhas, lagos, rios, jardins, enfim, tudo que tiver uma vista panorâmica é considerado uma paisagem. E você curte pintar paisagens, mas gostaria de saber um pouco mais sobre ela? Então você já sabe. Não saia daí! As paisagens podem ser pintadas com a tinta óleo, acrílica, aquarela, pastel, enfim, e uma infinidade de materiais são possíveis de ser utilizados para fazer essa temática. Let's Happy vem do holandês e significa pintura de paisagem. A pintura de paisagem tem o objetivo de captar cenas naturais e lugares que nos rodeiam. Muitas pessoas acham que a pintura de paisagem deve ser algo como colinas, montanhas, lugares muito bonitos, mas você pode representar qualquer cena que esteja ao seu redor e vai estar pintando uma paisagem. A pintura de paisagem, por mais popular que possa parecer, é algo relativamente novo. No mundo da arte, o foco era assuntos espirituais ou históricos. Retratar cenas naturais do cotidiano não faziam parte da prioridade dos artistas. Mas isso até o século XVII, quando os impressionistas colocaram ela em evidência. E a paisagem deixou de ser algo como um elemento e passou a realmente ser um tema de grande importância. Pitores como Claude Monet, Lohane, Nicolas Poussin, que elevaram essa temática para um outro patamar. Eles eram pintores franceses, mas não foram apenas os pintores franceses que elevaram a pintura da paisagem. Também houve o pintor holandês Jacob van Haasdahl, que trouxe a pintura de paisagem para um outro patamar. Dentro da paisagem é possível retratar outras temáticas. Dentro dela pode-se colocar animais, flores, pessoas, enfim, dentro da paisagem é um mundo de possibilidades. E ela é dividida em subcategorias que eu listei para você conhecer. Vamos lá? Um bom exemplo de uma subcategoria é a albana, onde se representam vistas aéreas e até mesmo de casarias, de prédios, enfim, tudo que tiver esse tipo de vista é uma subcategoria das paisagens. Também temos as marinhas, que representam lagos, rios, mar. O próprio Claude Monet representou várias vezes o Rio Sena em suas pinturas. Na arte, a palavra paisagem tem uma outra definição, tem a ver com o formato, a posição da imagem. Por exemplo, essa imagem aqui tem uma altura menor do que o seu comprimento. Então, é um formato de paisagem. Eu não estou dizendo que você não pode pintar uma paisagem no formato vertical, mas quando você tem uma paisagem nesse formato mais alongado, é possível ter uma perspectiva muito maior no campo visual. E a Academia Francesa de Arte, uma das mais renomadas do mundo, fez um top 5 com os principais gêneros da pintura. Classificou a paisagem como o quarto lugar. Em primeiro lugar, a histórica. Essa pintura que registra os acontecimentos. Depois, em segundo lugar, as pinturas de retrato. Depois, pinturas de gênero, que também retratam cenas do cotidiano. Em quarto lugar, as paisagens. E em último lugar, o still life, que são as naturezas mortas, onde se retratam objetos inanimados, como frutas, flores, livros e instrumentos musicais. E todo mundo sabe como eu sou chegada numa paisagem. E falando tanto nessa temática, mas é claro que eu não vou perder a oportunidade de viver a experiência de pintar uma. Vamos simbora? E a paisagem que eu escolhi para viver a experiência de hoje é essa aqui, desse caminho maravilhoso com essa luz que me encanta demais. E as cores que eu vou utilizar são o branco, o magenta, o amarelo, o azul de fita alocianina, o preto, terra de siena e o vermelho francês. Eu vou trabalhar com a tinta a óleo, mas é claro que você pode trabalhar sem problema algum com a tinta acrílica, guache, pastel, aquarela, porque o mundo da paisagem nos permite trabalhar com qualquer um desses materiais. Vamos lá? Eu vou apenas separar os planos. A minha tela já está devidamente queimada. Então, vamos lá! E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 E você. Faça. Se inscreva. Compartilhe. Fica com os amigos. Um beijo. E até a próxima. Se inscreva. E aí